Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas com muita alegria em receber você como patrimônio nosso, alegria muito grande, um beijo grande para você que está aqui todos os dias crescendo na graça e no conhecimento, Deus abençoe sua casa, sua família, seus filhos, seu trabalho, o suor do seu rosto, que aonde você for seja sal e luz. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar um pouquinho sobre os desafios da igreja local. Para participar comigo, me ajudar aqui na contribuição, convido ele que é pastor dirigente na DEVEC em Guaba Grande, Jonas Almeida. Bem-vindo Antenados na Geral. Prazer estar aqui mais uma vez, é sempre bom estar aqui. Aqui eu sempre aprendo, né? E é bom também colaborar aqui com os irmãos, tenho certeza que você que está assistindo vai ser abençoado. Aproveito para mandar um abraço para a Guaba Grande, para a nossa filial, para todo o povo da DEVEC que assiste bastante, Deus abençoe a todos. Para participar comigo também ele que é pastor da Igreja da Cidade, Adriel Ambrósio. Bem-vindo Antenados na Geral. Prazer estar aqui mais uma vez debatendo e tomara que o debate seja bom. O debate bom é aquele que há uma certa distonância dos fatos. Para participar comigo também convido ele que é mestre em historicidade da religião, pastor da Assembleia de Deus West Church Mission em Vila Kennedy, João Neres. Bem-vindo Antenados na Geral. Bom é estarmos aqui, como disse Pedro, no Monte da Transfiguração. E é bom estarmos aqui para cooperar. Quero parabenizar a Rede Boas Novas pelos 25 anos e dizer que ali na Vila Kennedy, nós mandamos um abraço para a WCM, nossa igreja, está pegando o 5.1 digital do lado da estrada do Coafá. O que é inédito porque o sinal digital não está ainda na Zona Oeste, mas está pegando uma parte da Vila Kennedy. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito bem, lembrando aí, João Neres, dos 25 anos que é esse mês, inclusive fizemos um programa especial de 25 anos. Quem participou? Nada menos, nada mais do que os próprios apresentadores do Antenados passados. Então foi André, foi Lincoln, teve também o Fábio, que foi um dos ex-diretores aqui. Você pode revelar, vá lá no YouTube, vá lá, baixa lá que você vai rever esse programa muito especial. Para participar comigo também convido ele, que é evangelista na Igreja Batista Vale de Bênção, Isaac Luzardo. Bem-vindo à Antenados na Geral. Bem-vindo a todos, bem-vindo pastores. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Estou aqui também para contribuir e para aprender com os irmãos e deixar a minha saudação também para os nossos irmãos da Vale de Bênção. Que Deus possa abençoá-los. Muito bem, vamos lá então para a leitura da abordagem de hoje. Todos os dias somos desafiados, como cristãos, a mudar a realidade do local em que vivemos. Como igreja individuais, temos a missão de, por onde passarmos, manifestarmos o amor de Deus. Porém, também somos igreja e instituição. Somos também um prédio localizado em um determinado local, onde lá um novo, um povo congrega e necessita de cuidados espirituais. Mas também é um local físico que deve atender as demandas da comunidade em que está inserida. Hoje vamos falar dos desafios de uma igreja local. Muito bem, pastores. Adriel, quais seriam os maiores desafios hoje de uma igreja local? O que você poderia apresentar como um desafio maior? São muitos. Mas quais você destacaria hoje um grande desafio? Para mim, nós partimos do ponto da comunicação. A igreja tem que falar a língua daquele povo. Não adianta eu chegar em um local e falar uma língua que aquele povo não vai entender. Eu tinha o poder de ser missionário na África por quatro anos e meio. A gente vai para lá para ser missionário para pregar o evangelho. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo. Só que tem pessoas que chegam na igreja e estão há mais de 24 horas sem comer. E tem crianças que estão ali chorando de fome. Aí eu vou dizer para ela, Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo. Ela diz, mas espera aí, e a minha fome agora? Então, eu tenho que primeiro mostrar a minha fé de que o meu Deus é aquele que multiplica o pão, o peixe. Aquele que sara a fome daquele povo. E em seguida eu vou pregar o evangelho. Então, é complexo e eu tenho que saber falar a linguagem daquele povo. O evangelho não muda. O evangelho é o mesmo. Aqui na África, seja na Barra da Tijuca, seja no Leblon, seja no Nordeste brasileiro, ele é o mesmo. Mas a abordagem desse evangelho vai se adequando a cada público. Isso é importante que o Adriano está falando. Essa teologia que dialoga com o bairro, com o mundo que você vive. Porque eu passei uma experiência dessa. No início da minha conversão, depois que eu comecei a falar nos púlpitos, eu aprendi numa teologia, aprendi na presbiteriana, ali na teologia calvinista. Então, eu acabei sendo influenciado muito pelos pregadores americanos. John Piper e outros mais. Spurgeon e tudo que era um pregador batista e calvinista. E eu estava trazendo os sermões dele para o meu púlpito. E aí eu percebi que o povo não estava entendendo. Eu estava entendendo muito o que eu estava falando. Aí eu falei, tem alguma coisa de errado, mas o sermão é bíblico. Mas eu não estava conseguindo dialogar com a linguagem, com a cultura do meu povo. Se fazer compreender. Se fazer compreender. Eu tive que mudar toda a minha estratégia de evangelismo e contextualizar a minha mensagem. E tem a ver, porque o grande desafio da igreja é esse. É falar uma mensagem que o povo entende. E até porque a gente, às vezes, quando fala em atender a demanda do local que a igreja está plantada, não que esteja num ponto de perfeição. Estamos longe disso. Mas a gente está muito mais preparado para a veia social do que está preparado, por exemplo, em questões à Europa, que é algo que preocupa. Porque eu ouvi uma vez um jovem dizendo, ah, eu tenho um chamado para ir pregar na África. E eu perguntei para ele, você tem uma veia social? Ele falou, não, eu vou lá pregar. Eu falei, para você pregar lá, é exatamente o que o pastor falou, que você precisa também ter uma veia social. Porque lá o problema é espiritual? É, mas é muito mais social. E aí, por exemplo, a teologia da prosperidade. O Jonas tocou na Europa. Não vai funcionar lá na Europa a teologia da prosperidade. Eu tenho um amigo belga, pastor belga. Ele tem uma igreja em Bruxelas. Ele falou para mim algo assustador. A igreja dele deve ter aproximadamente 500 pessoas. Eu perguntei para ele, quantos são belgas? Aí ele falou, deve ter uns 10 no máximo. O resto é tudo imigrante. Aí eu falei, por que isso? Ele falou, é muito difícil ganhar um europeu para Jesus. Então, se um cara que é belga, vive lá, conhece a cultura, se ele está dizendo que é difícil ganhar aquele povo, eu fico assustado. Existe alguma questão de comunicação aí nesse caso. A gente vê a igreja primitiva, ela é muito clara nisso. Você tem dois principais apóstolos que mais aparecem, Pedro e Paulo. Pedro era aquele cara judaico, enraizado com a cultura judaica, com as leis judaicas e queria trazer toda aquela coisa judaica para dentro da igreja. E Paulo era um cara que ele era romano e também era judeu. Só que ele teve uma revelação do Espírito Santo do próprio Cristo. E ele começa a pregar a graça e pregar para os gentios, aqueles que não eram judeus. Cada um sendo chamado para um povo. Para um povo. E você vê que Deus preparou cada um deles para um público específico. E a mesma coisa acontece com a liderança hoje. O Senhor, ele prepara os líderes para públicos específicos. Às vezes, você tem uma mesma rua, dez igrejas. Tudo bem que muitas igrejas hoje em dia estão muito parecidas, mas você vai ver... Essa é a minha preocupação. Isso. Mas você vai ver, em muitos casos, que numa mesma rua, no mesmo bairro, você entra numa igreja, você vê a liderança falando para um público. Você vai na outra igreja, você vai ver a liderança pregando para outro público. Eu vejo Pedro e Paulo. E o Senhor usa... Sem querer ser exclusivista. Não, não, de jeito nenhum. Aqui é a igreja de rico, aqui é a igreja de pobre. Não, nada, de jeito nenhum. Eu estou falando da mensagem que é passada. Existem pessoas que entrariam numa igreja, mas não entrariam na outra. Tem pessoas que entrariam na outra e não entrariam naquela. O evangelho é o mesmo, mas o Senhor usa aquela liderança de acordo com as suas experiências, sua cultura, valores e testemunhos de história pessoal. É por isso que existem várias denominações. Isso. Nesse caso, as denominações são a bênção. A igreja é uma, a igreja é a mesma, mas a forma que ela leva aquele evangelho é que há uma certa diferença. Os desafios, pastor Pablo, são muitos. E comparando aquelas igrejas de Apocalipse, que Jesus escreveu às cartas, a igreja de Éfaso, por exemplo, tinha o desafio de não perder o seu primeiro amor. A de Esmirna tinha o desafio de ser fiel até a morte, para receber a coroa da vida. Tinha outra, se não me engano, era Pérgamo, tinha o desafio de estar no lugar onde era o trono de Satanás. A igreja de Filadélfia tinha o desafio de, embora tendo pouca força, não negar o nome. Mas nós estamos num período de Laodiceia, que é o pior de todos. Se assim, comparado a sete igrejas, como sete períodos, nós estaríamos no último. Laodiceia. O desafio nosso hoje é não ser morno numa igreja que é morna, em meio a um mundo morno, de relações mornas ou frias. E isso é muito difícil. E no contexto Rio de Janeiro, no contexto social em que nós vivemos, por exemplo, estou na Vila Kennedy, nós temos o desafio de mostrar para o mundo que a igreja tem uma missão tríplice. A missão é querigma, pregação, coinonia, comunhão e diaconia, serviço. Essa é a teoria de John Stott, autor presbiteriano. Se nós não estivermos nesse tripé, nós caímos para um lado ou para o outro. Tem muita gente aí que é uma bênção no social, mas a comunhão e a pregação já deixa a desejar. Já tem outros que só prega, mas não dá um pedaço de pão, entendeu? E tem outros que é a comunhão, que é uma bênção, mas não faz os outros dois, entendeu? Então, é interessante que a igreja cumpra o seu papel de igreja, cumpra essa missão, que é tríplice, para que ela possa ser vista na comunidade e ser uma bênção no meio que ela está. Isaac, qual o desafio que você abordaria aí? Bem, eu concordo, realmente, com os irmãos. A relação externa, questões transculturais e as relações internas, as particularidades de cada comunidade. Mas eu entendo que nós, como igreja, como foi falado aqui o nosso pastor, que nós devemos manter firme na autenticidade do evangelho. Pregar o evangelho segundo os padrões bíblicos. Não fugir e não se tornar entretenidores de público. Porque, às vezes, a pessoa, para tentar atrair a atenção do seu público, tentar buscar uma comunicação que fale de uma maneira mais abrangente, ou chegue ao bem, ele começa a usar algumas técnicas junto com a pregação, tentando atrair o público e se afasta da mensagem autêntica do evangelho. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com relação a isso. Interessante o que o Isaac estava falando. Lembrei da frase do Spurjo, que diz que nós não estamos aqui para divertir bodes. Estamos aqui para alimentar as ovelhas. E esse é o grande desafio, porque você quer pregar o santo evangelho e não necessariamente a pessoa quer ouvir. O santo evangelho não é popular. É out-fetch. Ou, às vezes, a forma não está sendo a ideal. Eu, por exemplo, trabalhei por cinco anos numa igreja, dirigindo uma igreja, que era bem diferente de tudo que eu estava acostumado. Eu estava acostumado ao evangelismo que vai para a rua, encontra-se pessoas e você fala de Jesus, você tem pessoas na rua. E eu fui trabalhar num lugar, em Vista Alegre, que você andava pela rua, você via pouca gente. Você passava, era deserto aquele lugar. Como ganhar aquele povo? Sabe o que eu fiz? Eu me mudei para aquele lugar. E eu comecei a andar durante o dia para aquele lugar, fazendo amizades por ali, para conhecer a característica do povo. E o povo não era um tipo que, se você saísse fazendo barulho, você atraía eles, você mais repelia. Então, infelizmente, o que tem acontecido hoje é o método pronto. Faz isso aqui que vai dar certo. E isso, às vezes, acaba afastando mais pessoas. Ah, evangelismo, bota uma caixa de som na rua e vamos fazer o famoso ar livre. Em muitos lugares, eles vão chamar a polícia para você. Outros, vai funcionar. Então, a gente precisa entender como eu consegui esse trabalho. Eu tive uma ideia de entregar presentes na vizinhança. Eu ia entregando um brindezinho que não tinha nada a ver com a igreja. Só que a minha ideia era o quê? Era entrar na casa da pessoa. Como? Eu dava um brindezinho. Esse aqui é um brinde da igreja, sou pastor da igreja, tomo um brinde para você. Um imã de geladeira. E o que que isso acontecia? Quando a pessoa colocava um imã, achava bonitinho, algum dia alguém chegava lá, que era algo chamativo, e perguntava, o que é isso? Você comprou em algum lugar? Não. O pessoal da igreja me deu. E isso foi surtindo efeito. Porque um amigo foi falando para o outro, e um pessoal tão reservado, eu comecei a ganhar o pessoal da redondeza. E o grande desafio é você estar tentado para querer ver a igreja crescer e perde a essência do púlpito. Isso é, hoje, acho que todos os pastores passam, todo mundo quer uma igreja cheia, uma igreja superlotada. Mas, e aí, será que eu vou precisar corromper princípios para poder... É o grande desafio, entre a acomodação e a loucura. Tem dois pontos. A Bíblia é clara, o Senhor nos dá, Ele nos dá o talento, e nós temos que multiplicar o talento. Só que Ele também fala que quem dá o crescimento não somos nós. Ele nos dá a sabedoria para usar o talento. Mas cabe a nós descansar, e quando a gente acorda, é o Senhor que dá o crescimento. As pessoas querem métodos prontos e prometem um crescimento extraordinário. Elas não querem que Deus faça, elas querem fazer, tomar o lugar de Deus. Aí que está o problema. E aí perde a identidade de igreja. Aí a pessoa chega ali, o que é isso aqui? Sabendo que tem o perigo também da acomodação. Não, não, é Deus que vai dar o crescimento, então eu vou continuar na minha vidinha, só fazendo culto, está tudo certo, chego na hora do culto. A minha preocupação é a pessoa chegar ali, o novo convertido, ficar anos ali e não saber o que é aquilo ali. Às vezes ela está ali, ah, gostei da música, gostei da ambiência, gostei da proposta, mas será que ela sabe que ela está ali para ouvir uma mensagem de reconciliação? A igreja que eu estou e muitas igrejas estão fazendo tem um curso de membresia. Curso de membresia, filtro, o novo convertido, já passa por ele automaticamente, e a pessoa que está vindo de outra igreja tem que passar por aquele curso de membresia para ele saber o que é a igreja, qual a visão da igreja, o que é o evangelho, o que é que a gente entende como igreja. Feito isso, ele passou pelo pastor, ele não vai ter esse problema. Agora, sabe um outro desafio que eu vejo também como pastor? Às vezes eu me vejo ocupado com assuntos descartáveis dentro da igreja, coisas que poderiam ser preservadas, não poderiam nem chegar até a gente, e acaba consumindo a energia do pastor quando o membro está ali trazendo coisas descartáveis que tem coisas tão importantes para resolver no meio da comunidade, que as pessoas perdem tempo, não sei se é por causa da imaturidade, ou o ser humano mesmo que é assim, mas assim, eu acho que o desafio da igreja, do pastor, de uma comunidade, é conduzir ela a uma maturidade, que qual o caminho da maturidade? Como é que vocês acham que a gente deve levar uma igreja, Isaac? Uma maturidade cristã, uma maturidade do evangelho, uma maturidade de filho de Deus. Bem, a princípio, sempre o caminho da maturidade é ser autêntico, é procurar o evangelho conforme as escrituras ensinam, né? Como eu falei antes, a técnica, a gente tem que usar os métodos modernos, hoje a internet, as mídias sociais, isso não está descartado, talvez eu creio que se Jesus estivesse na nossa época, ele certamente usaria isso, né? Nós sofremos muito algum tempo atrás, porque alguns pastores acreditavam que isso eram coisas do diabo, né? Era um instrumento que a igreja não deveria estar envolvida nessas tecnologias. Hoje a gente já viu que isso não é verdade. Mas o que tanto a classe abastarda quanto a classe necessitada precisa é de um evangelho autêntico, de um evangelho que traga o preenchimento do vazio que todo ser humano tem, que às vezes ele inconscientemente não sabe nem por que ele tem aquele vazio. Então a mensagem, sendo que nas comunidades, nas comunidades menos abastecidas, mais pobres, por causa da necessidade social, talvez seja um atrativo maior. Então os evangelhos das facilidades usam dessas necessidades para trazer o evangelho da prosperidade, esse evangelho das facilidades, e serve isso como atrativo. E aí acaba desviando, como eu disse, o foco do evangelho, a mensagem principal, né? Acaba sendo desviada. Então, e nas classes mais elevadas, né? Nas classes sociais maiores, eles já não têm, talvez não tenham essa preocupação das necessidades. Mas, em contrapartida, eles também necessitam... Ou a necessidade é outra. É, a necessidade é outra, mas também tem um vazio que precisa ser preenchido. Então, o grande desafio nosso é trazer o evangelho que é o tempo, porque o verdadeiro evangelho, ele preenche qualquer tipo de vazio, ele funciona em qualquer situação. Então, a autenticidade, procurar, está dentro daquilo que é o padrão bíblico da evangelização. E o que a gente está discutindo aqui não é a essência, é a forma de levar para cada lugar. Exatamente. Eu acho que para evitar esse tipo de problemas, que a gente pode dizer que são problemas pequenos para a liderança, eu acho que uma liderança forte seria uma solução. Por quê? Se eu crio líderes, por exemplo, de departamento, quem trabalha com célula, líder de célula, depende da sua fórmula que você trabalhe. Se eu crio líderes fortes, eles mesmos vão ser capazes de resolverem pequenos problemas, que é o conselho de Getro para Moisés. Separa alguns homens aí, senão você não vai aguentar. Então, nem tudo pode parar no pastor, senão o pastor não aguenta. Ou, eu vejo muito pastor centralizador que só consegue pastorear pouca gente, porque ele só consegue dar atenção para pouca gente, porque ele não é capaz de formar lideranças que o auxiliem. Então, quanto maior o seu rebanho, mais lideranças competentes do teu lado você precisa ter para te auxiliar. Muito bem, bloco foi para a conta, vamos para um break. Rápido intervalo, não sai daí que Antenados volta já, já. Antenados, na geral, você está de volta aqui para o segundo bloco, falando sobre os desafios de uma igreja local. O papo está muito bacana, muito pertinente. Lembrando que você pode também participar enviando perguntas. O telefone vai passar aí debaixo da sua telinha, então manda para mim uma pergunta. Sugere um tema para que a gente possa abordar no próximo programa. Visita o canal que temos no YouTube. Esse programa vai para lá. Tem esse aqui e o tema dos mais diversos. BN Play, se você colocar no YouTube, vai passar também ao vivo 24 horas. Nós temos uma página no Facebook, Instagram, Twitter. É importante a sua participação. Um beijo grande, muito grande para você. Sinta-se abraçado pelas Boas Novas, pelo meu abraço. Um beijo, porque você é muito querido. Oramos pela sua vida, pela sua família. É importante a sua audiência, a sua participação. É você que faz esse programa ter graça. Porque estudamos, trabalhamos, nos reunimos aqui para abençoar somente a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti, te dê a paz nesse dia agradável que Ele fez. Muito bem, vamos lá, pastores. Como a igreja local pode ser relevante no local em que está inserida? Como é que a gente faz para fazer uma igreja se tornar relevante? Quais são os passos, pontos, testemunhos? Como é que a gente faz? Vamos lá, quem é o primeiro? João? Vou arriscar. Bem, é o nosso desafio nas comunidades do Rio de Janeiro, é o desafio na África. Você ser relevante, é você descobrir qual é o X da questão ali. Nós temos o exemplo de um livro de missões, chamado Totem da Paz, que enquanto o missionário não descobriu, né, Dom Richard, enquanto ele não descobriu o que era o Totem da Paz, que era uma troca das crianças, que o chefe da tribo dava o seu filho para outra tribo, e a outra tribo dava o dele para a sua tribo, e assim eles mantinham a paz forçada. E quando ele descobriu o que era o Totem da Paz, ele pregou Jesus como a criança da paz. E aí o evangelho se abriu, entrou na mente daquele povo. Então, para nós sermos relevantes, nós temos que ir de encontro às necessidades das pessoas. À necessidade da pessoa de uma comunidade. Orientação jurídica em várias áreas. A maioria dos casamentos são irregulares. Problemas dos mais diversos nessa área jurídica. Problemas sociais dos mais diversos. Problemas de pobreza, ajuda social, bolsa. E, para a igreja ser relevante, ela terá que tocar nessa parte social. E se ela faz esse atendimento, se ela tem como indicar, se ela tem como facilitar para que a pessoa chegue, aquela igreja vai ser notada, vai ser procurada. Vamos dizer, poxa, aquela igreja ali está ajudando. Depois eu queria tocar em outra pergunta. Um grande desafio para os nossos dias é a área política. Nós estamos no ano de 2018, que é o ano que o maior desafio para nós também vai ser orientar esse povo da igreja local e da comunidade como votar. E esse desafio é difícil. E aí, Jonas, qual o desafio da igreja local? O desafio da igreja local, como o pastor falou, é entender... Relevante, para se tornar relevante. Para se tornar relevante, é entender a necessidade daquele lugar. Como nós já estamos falando aqui. Uma coisa que eu acho interessante também é aquela questão do enxugar gelo em situações de necessidade. Eu, por exemplo, estava conversando com uma pessoa que é responsável na nossa igreja por isso. E eu estava buscando soluções, por exemplo, para a minha cidade. Que é Iguaba, que é um lugar que tem pouquíssimo emprego. É um lugar conhecido como lugar de aposentados. É na região dos lagos, mas é um lugar difícil de emprego. E a realidade que você encontra lá é de desempregados. E a gente estava bolando ideias e mulheres que não conseguem trabalhar também. E surgiu ideias de uma cooperativa, por exemplo. Surgiu ideia, por exemplo, da área da pesca. Para quê? Para você não resolver só o problema da sua igreja. Você conseguir, em algum momento, responder uma questão da sua vizinhança ou da sua cidade. Então, que legal é o momento em que olhem para a nossa igreja como uma resposta para aquele lugar. Que legal é o momento... Apenas para a comunidade local que congrega dia de domingo e quarta. Exato. Que legal. Por exemplo, eu lá, esses dias, eu estive conversando com uma irmã da nossa igreja também. É de outra filial, mas uma irmã da nossa igreja que é psicóloga. E vai fazer a preços baratíssimos para poder dar atendimento para o povo. Quando eu anunciei na igreja para o povo, o povo vibrou, aplaudiu. Porque é algo novo, sério. Uma irmã da igreja vai dedicar o tempo, vai receber quase que nada para poder dar atendimento para o povo. Não só para o povo da igreja, mas também para a localidade. Então, é legal quando a igreja consegue responder para a sociedade. Eu vi uma reportagem um dia que estava falando sobre isso. Uma igreja relevante é aquela que, quando ela sai do lugar, as pessoas sentem falta. Alguém vai sentir falta. As pessoas sentem falta. E, ao mesmo tempo, a que não é relevante é quando a igreja sai, o povo dá ufa. Poxa, aquela igreja, todo mundo estacionava na minha garagem, fazia um barulho terrível. Já foi tarde. Já foi tarde. Foi sem deixar de se saudar. Foi tarde. Qual é uma opção que você daria, Adriel, para uma igreja se tornar relevante do bairro na sociedade? Uma igreja relevante é uma igreja que dá frutos. Se você tira aquela árvore, as pessoas vão sentir falta daquela árvore, porque elas vão lá se alimentar daquele fruto. Resumindo isso, há poucas semanas morreu um grande pregador, que agora me falta o nome dele, o Billy Graham. Você viu que ele era um homem, um pastor protestante, que morreu. E, no mundo todo, inclusive no Brasil, os jornais publicaram o nome dele e disseram o que ele fez. Não, ainda fala, morre um homem sem escândalos. Isso é interessante. E diferente, por exemplo, de Martin Luther King, que era um homem, era um pastor político, mas quando ele morreu descobriram vários podres dele. E Billy Graham, não. Billy Graham não tinha. O que se mostrava na mídia? Os frutos do trabalho dele. E mídia não só... Não, não. Mídia é muito rápida. Os jornais do Brasil, que nem é o país dele, noticiaram isso. Inclusive, era conselheiro de alguns presidentes. De alguns presidentes. Muitos presidentes. Por quase 60 anos, ele foi conselheiro de muitos presidentes. E de vários outros países, não só dos Estados Unidos. Ou seja, era um homem que... Era uma árvore que dava frutos. E, no momento em que aquela árvore deixou esse mundo, as pessoas sentiram falta daquele fruto. E eu trago isso como exemplo para a igreja. A igreja tem que ser relevante, tem que ser uma árvore que dá frutos no bairro, na rua dela, na esquina que ela está ali. Ao ponto de se tirassem ela de lá, as pessoas iam sentir falta do fruto dela. E eu tenho visto que nesse tempo de escândalo, pode parecer até... É a melhor coisa. É o tempo de escândalo, se torna até mais fácil você fazer a diferença. Porque se você faz o básico, já vão te elogiar. Porque hoje em dia as pessoas não conseguem fazer o básico. Quer ser igreja, pregar a palavra. No dia de hoje, a melhor coisa para a igreja, às vezes a maior pregação que a igreja faz, são ações da qual eles não vão esperar. Porque falar, muitos falam. E muitos já não acreditam na igreja por ter visto muitos falarem, caíram e acham, igualam todas as igrejas pelo mesmo nível. Agora, quando a igreja, até certo ponto, se cala, mas em ações mostra o evangelho na ação, aí as pessoas, a comunidade vê, não, essa igreja aqui é séria. Esse pastor aqui não é pilantra. Lembrando que a ação não é apenas o assistencialismo. Não, não. Entendeu? Até porque isso em alguns lugares não vai funcionar. A ação que eu digo também é o crer em milagres no sobrenatural de Cristo. Vai por todos os pontos do evangelho. Mas eu estou dizendo, sai um pouco do falar e um pouco pro agir. Que era o que Jesus fazia. E eu vejo também a importância de discipular aquele povo. Jesus pregava, mas ele também ia lá e fazia. Sim, sim. E Isaac? Perfeito. Eu estou aqui para fazer o contraponto das opiniões. Eu concordo plenamente com os irmãos. Acho que a questão é uma questão de equilíbrio. Nós temos que ser equilibrados nas nossas posições. Mas que a igreja também não pode assumir um papel que é do governo. Muitas igrejas querem assumir esse papel. Assistencialismo, criar programas. Aí você cria uma série de pessoas dependentes da igreja. Mas que não estão ali por causa da palavra. Por causa da pregação do evangelho. Que você institui uma cesta básica. Aí no dia que você fala que não vai ter cesta básica, ninguém vai ficar. Olha, irmão, hoje só vamos orar por vocês. A só oração não. Tá, licença. Eu vou embora. Não. Então você tem que ajudar. Tem que prestar. Tem que ser relevante no meio da sociedade. Da sociedade local. Nos seus níveis sociais. Tem que fazer esse papel. Esse é o papel da igreja. O próprio Jesus fazia isso. Mas a mensagem principal, a função principal da igreja é a pregação do evangelho. Não podemos trocar. A pregação do evangelho está em primeiro lugar. É porque senão o pessoal acha que Jesus é um vale-refeição, né? Como que acontecia lá. É porque a pregação transforma. Multiplicou pão e peixe. A pregação transforma. Eu acho que o maior papel da igreja é conseguir transformar um lugar. Você chega num lugar onde existem pessoas que estão acostumadas a depender. Isso é terrível, gente. Espírito de pedinte. Aliás, o evangelho é um evangelho libertador. Se uma igreja faz um trabalho social da qual ela faz as pessoas dependerem para seguir a Cristo... Ela está escravizando. Isso não é a libertação que o evangelho prega. A libertação que o evangelho prega é aquela que o senhor fala, vai e joga a rede para outro lado. Não é a igreja jogar a rede. É dizer aonde tem que jogar a rede e vai multiplicar. Os peixes vão vir. E aí muda a natureza do homem, né? Claro. O grande papel da igreja é evitar essa mentalidade da pessoa de ficar dependente. Porque ele não é dependente só dessa igreja. Do governo também. Ele é dependente do governo, da Bolsa Família, do Espírita, que faz um trabalho melhor do que a maioria das igrejas em assistencialismo. E ele é dependente de todo mundo. Ele pega uma bolsa em cada um. Isso. Entendeu? E, às vezes, a gente fala de dependente... Nesse caso, o dever da igreja é libertá-lo dessa dependência. Ele é um dependente químico. E o dependente não é só social. Existem pessoas... Existem pessoas que vão, às vezes, na igreja, quando estão mal e precisam ouvir uma palavra de paz. Então, ele vai na igreja... Não, aqui tem uma boa palavra. Então, eu vou lá me satisfazer. Só encontra como um pronto-socorro. Exato. Eu tenho falado isso lá na igreja, sobre o crente que acha, às vezes, que é o pagante. Eu sou consumidor. Eu dou dízimo, dou oferta. Então, o louvor tem que ser o melhor. A pregação tem que ser a melhor. O ar-condicionado tem que estar na medida certa. Porque é consumidor. Ele vai ali quando ele tem necessidade. Agora, assim, a igreja tem que ser relevante. Ela tem que ganhar a sociedade. Tem que fazer a diferença. Mas ela não tem um caráter, também, de rejeição. Porque ela vai na contramão do mundo. Eu vejo pouca igreja sendo perseguida. Porque a gente, às vezes, é mais conhecido pelos escândalos, às vezes, do que as virtudes. Mas a perseguição pelas virtudes... Como é que a gente consegue que serão bem-aventurados aqueles que serão perseguidos por amor? Você tocou no ponto da aula que eu vou dar hoje. A igreja de Esmirna. Eu estava ouvindo hoje o doutor Hernandes Dias Lopes. É a aula que eu vou ministrar hoje. E aí, uma pessoa... Não foi nem ele pregando. Um mestre estava pregando e a pessoa perguntou assim... Pastor, então, a igreja que é mais perseguida, ela vai ser uma igreja melhor? Aí o mestre disse, não, filho, a igreja que for melhor no evangelho, aí ela vai ser mais perseguida. Ou seja, quando nós somos, de fato, uma igreja com aquele tripé que eu falei, pregação, comunhão e serviço... Ela denuncia o pecado também, além da obra social... É uma igreja relevante. Ela vai incomodar o inferno, vai incomodar algumas pessoas. Uma igreja que não negocia princípios. Agora, a igreja primitiva caía na graça do povo, da graça de Deus e do povo. Mas, tinha as perseguições. Os judeus, principalmente, eram os que mais perseguiam. A graça de alguns. Porque eles estavam fazendo a coisa certa. Esse denunciar o pecado... Hoje a gente vê uma igreja também muito amigável do mundo. Uma igreja que... Politicamente correta. Politicamente correta. Eu me preocupo, eu me examino também. Será que eu estou sendo politicamente correto? Será que eu quero a aceitação do público? Eu preciso denunciar mais o pecado? Isso eu... E, para mim, o grande problema da igreja, nesse século agora, vai ser o politicamente correto. Isso. Porque tudo no jornal, na televisão, na escola, na faculdade, vai de encontro àquilo que o reino prega. Sim. E, se eu abrir a boca com o que eu creio, eu vou de encontro a todos eles. E, eu estou vendo muito cristão que está estudando em faculdade federal, pública, caindo nessa falácia do politicamente correto. Porque a igreja aceita, não é relevante para a sociedade. É relevante primeiro para Deus. Para Deus. Para Deus. A quem eu quero agradar. Sim, mas o problema é que estão caindo nessa falácia. Hoje mesmo, eu vi duas pessoas, entre meus amigos de Facebook, compartilhando um vídeo que eu fiquei, assim, abismado. Um cara que se intitula pastor, mas eu fui procurar lá, não é pastor de ovelha nenhuma, não é de igreja, não sei como ele se intitula pastor. Ele é professor de história da UFF. Ele é filiado a um partido que tem como cores vermelho e amarelo, não vou dizer o nome. Já recebi, acabei de ler o texto. Ele já apareceu no Fantástico como especialista em uns assuntos aí. E ele usa o caso daquela vereadora que morreu e compara a vereadora a Cristo. E usa o evangelho para defender uma política ideológica, não o contrário. E aí, eu fiquei assim, eu fiquei abismado. Aí, eu peguei o telefone na hora para a minha esposa e falei, eu tenho um projeto de montar um canal no YouTube, mas eu estava esperando o momento. Eu falei, agora é o momento, eu não vou me calar. Eu vou gravar um vídeo respondendo e quebrando. E eu fiquei mais abismado, é que o cara tem 250 mil views e 70 mil likes. E aí, eu fui ver lá, entre meus amigos, 20 e poucas pessoas que são cristãs, seguem ele. E dos meus amigos, 7 pessoas que são cristãs, também curtiram aquele vídeo. Pessoas cristãs. E todos estão envolvidos com faculdade, com... Principalmente a área de história. E eu estou falando, cadê o evangelho? Será que o evangelho está sendo realmente relevante? Onde que o evangelho está errando aí? Essas pessoas estão sendo enganadas. Elas estão sendo enganadas. E elas estão indo para aquilo que a Bíblia vai falar dos últimos dias. O amor de muitos vai se esfriar. Vai haver líderes que vão parecer que são bíblicos, mas não são. A questão do ser aceito, os likes, o politicamente correto faz sucesso. E a gente está vendo isso ser levado não só na palavra, na música. A música, por exemplo, hoje em dia, eu não tenho estilo, é o que está dando certo. O que está vendendo, o que está dando certo. E é isso que eu vou gravar. Então, não é só para palavra. O mundo está caminhando para esse lado. E as pessoas, quando querem ser aceitas, elas vão para esse lado também. Então, a gente precisa tomar um cuidado com isso. Se eu quero ser aceito pelos outros, muitas das vezes eu vou ser rejeitado pelo próprio Deus. Muito bem. Mais um bloco para conto. Papo muito bom aqui. Vamos para um break. Intervalinho. Não sai daí. Antenados volta já. Já. Estamos de volta. Terceiro bloco do Antenados na Geral, falando um pouquinho aqui sobre os desafios da igreja. Com muita alegria e nosso coração em ter você aqui. Beijo grande para você que está entrando agora, ligando a TV, chegando em casa e aprendendo aqui com a gente. A palavra de Deus. Um pouquinho das experiências dos pastores. Espero que esse programa esteja sendo agradável ao seu coração, à sua vida. Esteja edificando a sua consciência no Evangelho. Para que você amadureça, cresça. Essa aqui é uma escola bíblica. Não dominical, mas semanal. Porque não passa no domingo. É de segunda a sexta. Mas é um estudo abençoador. Vamos lá, então. Mais uma perguntinha. Qual a melhor maneira de lidar com os conflitos, agora, vamos lá, internos da igreja local? Porque tem os conflitos externos, os desafios externos, que não falamos todos, já falamos alguns aqui. Mas agora o interno. O interno qual é? Os externos a gente tem, às vezes, pessoas que... A vizinhança, às vezes, que não gosta da igreja. Intolerância. Intolerância. Outras religiões que são intolerantes. Tem muita coisa. Muitos desafios externos. Mas o interno. Porque a gente não pode esquecer que um dos maiores desafios começa do lado de dentro. É as pessoas que entram, que frequentam. O joio que está junto do trigo. Até as contas mesmo a ser paga. Porque uma instituição tem seus compromissos. Que, às vezes, acaba sendo um desafio também para o pastor local. Que é ruim o pastor ocupar a mente com o financeiro. Preocupado com o financeiro. Eu acho que o pastor tinha que estar mais voltado para o espiritual. Ali, Atos 2, por ali. Que fala que os... É Atos 6. Escolheram os diáconos. Eles escolheram o diáconos para cuidar das mesas. Enquanto os apóstolos ficavam ali da palavra e da oração. Quais são os desafios internos? Bom, no caso da igreja que eu pastorei com meu pai, a igreja da cidade. A gente tem... A gente brinca que nós temos duas igrejas em uma. Nós temos cultos aos domingos à noite. É o culto normal que toda igreja brasileira tem. E, aos domingos de manhã, pelas 8 da manhã, nós temos um culto em francês e crioulo. Porque nós temos lá quase já 150 haitianos lá na igreja. Temos uma igreja haitiana dentro da nossa igreja. Como é que começou isso? Apareceu lá uns 2, 3 haitianos. A minha irmã fala francês. Eles não falavam muito bem português. Isso há uns 3 anos atrás. Minha irmã começou a puxar a conversa com eles e tal. Logo quando começou aquela primeira leva dos haitianos aqui no Brasil. E aí eles começaram a conversar que eles queriam aprender português. E a minha irmã resolveu tirar 3 meses ensinando português para eles. E aí, nesse meio termo, começou a aparecer outros e outros. Nós já tínhamos ali uns 10 haitianos ali na igreja. E aí, nós, nossa família, com aquele coração missionário, já acostumado com a África. A haitiana não é africano, mas a cultura é parecida. Nós, pela fé, dissemos, vamos fazer um culto em crioulo e francês? Vocês topam? Tem alguém de vocês que prega? Aí um lá, não, eu era diácono lá na Ueti e tal. Aí marcamos o culto. No primeiro culto, nós tínhamos 20 pessoas. Com 6 meses, nós já tínhamos 50 pessoas. Hoje, com 2 anos e meio, nós já temos quase 150 haitianos. Só que nós temos um problema ali. Porque os haitianos vêm para o Brasil, eles se sentem meio deslocados das igrejas brasileiras. Primeiro, por uma questão de linguagem. Outra, porque eles têm dificuldade de se familiarizar com os outros brasileiros. E lá nós criamos um ambiente todo deles. Até a liturgia do culto. Os louvores são em crioulo e francês. A liturgia do culto, o ritmo é deles. Beleza. Só que aí, os membros são pessoas que são da Igreja Presbiteriana, Batista, Assembleia de Deus. Tem católicos. Tem adventistas. E aí, começou a vir todo mundo. Ah, tem uma igreja hitiana aqui. Vem todo mundo. E aí, começa o... O que me disse? Ah, porque para poder se batizar, tem que estar três anos lá na igreja sentada no culto. Choque teológico. Ah, porque para isso... Ah, porque se não estiver casado, não pode tocar. Ah, e um monte de coisa. Ah, porque fulano não pode usar ceia. E o outro... Não, o discorra do pode. E aí, como é que vai fazer? Aí, várias reuniões. Com amor, com carinho, pegando a palavra. Meu irmão. Sola Grátia. Meu irmão, a Bíblia nos diz isso. Mas no Haiti faz assim. Mas, meu irmão, amém. No Haiti faz assim. Mas a Bíblia, como é que a Bíblia ensina? A Bíblia é o nosso passo. Nossos caminhos estão ali na Bíblia. E a Bíblia diz, Paulo escrevendo a Filipense, ele diz, pensai uma mesma coisa. Sintais o mesmo no Senhor. Rogo a Sinti que evode a que sinta o mesmo no Senhor. É difícil se sentir o mesmo, né? Na carta a Esmirna, eu cito novamente. Jesus diz assim. Que tem a favor da igreja de Esmirna. Que ele resiste àqueles que se dizem judeus e não são, mas mentem. Estava lendo sobre isso hoje. O maior inimigo, os maiores inimigos da igreja, no seu início, foram os judeus. Ou seja, eles estavam ali, mas estavam resistindo à igreja. Então, Jesus está dizendo, eles não são judeus de verdade. Porque Paulo disse na sua epístola aos romanos, se não me engano, que os verdadeiros hebreus, os verdadeiros israelitas, são os filhos da fé. Filho de Abraão pela fé, e não os naturais. Então, eram pessoas de dentro, mas são do contra. Toda igreja tem pessoas do contra. Mas, o perfil da igreja é que essas pessoas sejam extirpadas. Eu não digo mortas no sentido de você eliminar, cortar a cabeça, não. Mas, elas têm que ser cortadas no sentido espiritual. Têm que ser tratadas, porque igreja é unidade. Ou você está... A minha liderança é a liderança de Cristo. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não a junta, espalha. Como diz aquele rapaz que vem aqui conosco, né? Ou soma, ou some. Querido, você não concorda comigo? Tchau, tem 1.800 igrejas aí. Por muito tempo, por muito tempo, é a minha visão. Por muito tempo, se pregou aquela história de qualidade e não quantidade. Só que, como é que as pessoas vão se converter? Como é que as pessoas vão melhorar? Como é que o fraco vai se tornar forte se ele não está ouvindo a palavra? Se ele não está sendo tratado? Então, o que eu vejo, a forma disso é compreensão e amor. É o que já foi falado aqui. Você vai encontrar, por exemplo, eu fiz, numa época, um determinado curso de inglês, que o que estava no primeiro dia estava junto daquele que estava no último dia. Era uma salada só. Era uma confusão. Babel, né? É ou não é? Porque você estava entrando e você via gente que estava muito mais avançado. E depois, com mente de pregador, de pastor, acaba sendo a igreja. Porque tem alguém que está iniciando e, de vez em quando, escorrega, faz uma bobagem. E aquele que é mais antigo, normalmente vai dizer, ah lá, é fraco, não é crente, não é verdadeiro. E quem somos nós para dizer? E a Bíblia, inclusive, vai dizer que não é papel nosso tirar o joio de lá. O próprio Deus vai fazer isso. Então, eu acho, eu, eu quero ter na minha igreja, forte, claro, mas eu quero ter na minha igreja também os fracos. Quero ter os carnais. Por quê? Porque é o meu papel pregar. É o meu papel ensinar. É o meu papel pregar a palavra. Então, infelizmente, existem muita gente que, às vezes, se esconde atrás desse negócio. E eu quero qualidade. A incompetência. Não faz, não trabalha. Ou preguiça. Não faz, não trabalha. E aí vai dizer assim, não, porque aqui são poucos, mas é com qualidade, é verdadeiro. Então, é um santarrão. Só uma igreja dele que tem um verdadeiro. Se pastorear for só mandar embora, aí é mole. Vai todo mundo. É, a igreja não é o céu, nem os irmãos são anjos, irmão. Então, não tem que, tem que lidar ali com o joio. E aí, Isaac? Bem, eu penso que, como diz, primeiro resolver o conflito internamente. Não deixar que essas coisas vazem. Porque muitas dessas questões, quando vazam, diante da sociedade, pega mal. A igreja, quando começa a se degladear entre si mesmo, isso não pega bem para fora. Então, primeiro, tentar resolver o conflito internamente. Segundo, ser humilde para ouvir as questões. O pastor tem que ouvir. O que está acontecendo? Vamos ouvir o que está acontecendo. Foi citado aqui, atos dos apóstolos, na questão dos diáconos, das viúvas. Mínicas. Então, teve que se ouvir o que estava acontecendo para saber. Segundo, ter a humildade para ouvir as questões e tentar resolvê-las. Terceiro, para mim, é orar. Orar e seguir os padrões bíblicos de novo. De novo, voltamos à questão bíblica. A Bíblia é o manual de conduta e fé para todo cristão, é regra. Então, não podemos fugir. Como é que você vai fazer isso? Vamos orar e vamos buscar na Bíblia uma solução para essas questões. Tentar resolver essas questões. Tentar achar a melhor solução. E, por último, é as nossas opiniões pessoais. Eu acho que elas devem ser, por último, primeiro seguir esses passos. Quando tenta se resolver as coisas com amor, você consegue resolver. Agora, quando você se torna um juiz, você acha que você tem o direito de decidir sobre a vida das pessoas, que você tem o poder de colocar no céu ou no inferno, aí já é um perigo. E o apóstolo Paulo disse uma coisa muito simples. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Se todo mundo fizer isso, está resolvido. Não existe conflito interno. Porque eu vou dizer, não, o irmão é superior a mim, o que ele falar está certo. Aí o outro vai dizer, não, 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 o que o senhor falar está certo. Aí pronto. Aí está tudo resolvido. O desafio também importante a gente destacar é não deixar a igreja se tornar só uma organização, mas preservá-la como organismo. Porque, às vezes, a pessoa entra numa igreja, ela vira mais organização do que organismo. Aí as pessoas perdem a sensibilidade da relação humana da comunidade. Que nem teve um irmão, uns anos atrás, lá na igreja, líder de louvor. Aí tem aquela coisa de marcar um ensaio antes do culto e tal. Aí teve uma pessoa que chegou lá atrasada. Aí ele deu um sermão no camarada e eu vi que estava exagerado, né? Porque passou do ponto... Matou o camarada. Matou o homem. Aí eu pensei e falei, espera aí, ame a obra, mas não deixa de amar os irmãos. Porque é uma organização, mas mais do que a organização, isso aqui é um organismo. Porque, senão, você perde a essência da igreja. O remédio é amargo, ele pode curar, mas se der na dose maior, ele vai matar. Então, tem que saber dosar. É porque quem está na liderança também tem seus dias que não estão bem. E, às vezes, não assume isso. E quer tomar decisão de cabeça quente. Quer tomar decisão em meio a conflitos pessoais. Porque quem está na liderança, às vezes, tem um problema. O líder do louvor, o líder dos obreiros, o pastor, tem seus problemas. E, às vezes, vai tomar uma decisão carregado disso tudo. E aí ele bota alguém no mundo. E o Ministério Pastoral, Jonas, para mim, eu discuto isso quando eu falo do Ministério Pastoral feminino, que eu apoio, e que eu digo que o Ministério Pastoral é um dom. Se você entender que o Ministério Pastoral é um título de papa, de comandante, de um ditador, aí realmente não cabe, talvez, a mulher. Mas, se você entender que é um dom, e para ser um dom, você vai ter que saber tratar as pessoas em todas as circunstâncias. O que você faz fora do púlpito acaba repercutindo muito mais do que você faz no púlpito. Existem pastores que não são grandes pregadores, mas são grandes pastores. Amados. Só ouvindo. Exatamente. Às vezes, só ouvindo. Só amando, só cuidando, se importando. E esse é o desafio, preservar essa integridade da igreja. Às vezes, o Jonas soltou aqui uma frase que às vezes eu me sinto enxugando gelo. Às vezes, parece que tu prega, 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 e o ser humano não muda. Acaba de pregar, na porta da igreja ele converte o erro. É por isso que Paulo diz, não me canso de repetir as mesmas coisas. Eu envia isso com os discípulos. É, o Jesus envia isso. Então, assim, a gente não pode desistir da nossa vocação, porque a vocação não é cargo. Eu não sou pastor por cargo. Eu sou pastor por vocação. Eu sou pastor por vocação. Então, é o desafio, vamos enxugar esse gelo até Jesus voltar, lutando por uma igreja saudável, lutando para ver uma igreja sã, sadia, bem-aventurada que eles que ouvem... Existem resultados que você não vai ver, às vezes, Paulo. Pode ver depois. Você trabalha a pessoa e a pessoa, às vezes, vai para outro lugar e tu fala, como é que pode? Comigo, só dava trabalho e lá tá... É, às vezes, o fruto vai para outro lugar. Tu não vê, às vezes, resultado. Muito bem. Vamos chumbrei, que tem mais um bloco aí. Quero finalizar com você, com chave de ouro. Não sai, não. Antenados, volta já, já. Estamos de volta para finalizar aqui o desafio da igreja, o tema hoje do Antenados na geral. Vamos lá para a última perguntinha. Pastores, de que forma podemos ser uma igreja forte e saudável? Olha aí, Adriel, de que forma? Acho que a gente respondeu essa pergunta, né? De que forma podemos ser uma igreja saudável? Se nós vivemos alicerçados na palavra, se a palavra estiver acima de tudo, a igreja vai ser saudável. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós... Está aí, a igreja é só saudável. E a Isaac? Eu acrescento que nós devemos trabalhar fortemente investindo nos núcleos familiares. A família é composta... A igreja é composta de famílias. A família é uma igreja. A família forte é uma igreja forte. É uma igreja fortalecida. E há muito bombardeio sobre a família nos nossos dias atuais. Eu particularmente faço parte do Ministério de Casais, da minha igreja, sou membro. E nós temos investido na Vale de Bênção no trabalho com as famílias, porque vemos que a sociedade, a família está sendo destruída. Essa sociedade atual, ela vem pregando uma ideologia que é contra a família, que é de destruição do núcleo familiar, como Deus a estabeleceu. Uma nova configuração de família. Isso é muito perigoso. A igreja saudável, Pablo, me permita, é também essa que valoriza esse relacionamento interpessoal. Ela valoriza mais as pessoas do que as coisas. Porque, num contexto geral assim, nós estávamos falando aqui de uma igreja institucionalizada, onde passa a ser como alguns partidos têm sido aí. Defendendo uma certa ideologia e descartando pessoas, vidas. Então, as vidas estão sempre acima. A igreja que trabalha com relacionamento é uma igreja sadia. O evangelho é um compromisso vivo com a verdade, né? Às vezes, o João falou aqui da última vez que a nossa ideologia não é de gênero. É de gênero. Não é de gênero. É de gênero. E assim, eu vejo que, às vezes, a gente, até para se defender como pastores, a gente quer ter uma distância maior. E existem pastores assim. Só que tem um pastor que é indiano, mas americano. Ele, pastor Samuel Shandi, ele fala uma coisa interessante. Quando o pastor para de sangrar, ele parou de pastorear. Porque se aproximar de pessoas, às vezes, é se decepcionar com pessoas. É ajudar a gente que vai ser ingrata. É estender a mão para pessoas que, depois que você ajudou, somem. E não dá nem muito obrigado. E você foi chamado para isso. E a gente... Isso que é difícil entender. É uma igreja saudável que... É por isso que Deus te deu uma carcaça a mais. É ser grato, mas não cobrar gratidão. E uma igreja que ora, né? Que eu acho que está faltando hoje, nos nossos dias, a oração. Aquele joelho sangrando, como o Pocho dizia. Se você quer viver um avivamento, primeira vez, veja se seus joelhos estão sangrando. Se você tem orado, buscado a Deus. Uma igreja que ora. Uma igreja que busca. Uma igreja que tem prazer na lei do Senhor. Porque cumpriu o meu ministério em relação aos outros, né? Eu já cansei de fazer coisas pelos outros. Porque eu falava, Deus, eu faço às vezes pelos outros, mas pra mim isso não está acontecendo. E existem momentos na vida que você consegue estender a mão, ajudar alguém, e parece que pra você não acontece. Uma igreja que não cai na tentação do entretenimento. Porque eu vejo até a nossa comunidade mesmo, jovens, saindo da minha igreja pra ir pra uma igreja que tem uma proposta de entretenimento, de shows, de show gospel. Eu fico pensando, peraí. Eu vou ter que me submeter a isso? Pra poder trazer gente pra minha igreja? Pra encher minha igreja? Eu vou continuar pregando o evangelho e bem-aventurado o que a gente quer em esse evangelho. A igreja de Paulo hoje não teria mais do que 12 membros. Eu acho que o tempo que a gente está vivendo, até ficou na minha cabeça, sobre a igreja morna. Eu acho que o mundo nos empurra pra, de alguma forma, ser quente. Ou vai ser frio de vez. Porque a pressão do mundo tem sido tão grande... A pressão do mundo, ou você vai ser quente, ou você vai relaxar de vez. É por isso que o Apocalipse termina dizendo, quem é santo, santifique-se ainda. O que me impressiona é que o simples não vende, né? Eu não sei porquê que o simples não... Eu sou conquistado pelo simples. Quanto mais simples, mais apaixonado eu fico. Agora, se você pregar, falar uma coisa simples, sem performance... Isso é uma coisa que eu oro e peço pra Jesus me revelar. Porque Jesus fazia isso. Jesus era simples e as multidões vinham. Eu digo, Jesus me revela, Jesus me revela. João Batista pegando no deserto e ele estava cheio lá. Eu peço no deserto, eu entendo ele. Tema da mensagem, raça de víbora, de segunda a segunda. Raça de víbora 1, raça de víbora 2 e estava cheio de gente. No deserto, sem ar-condicionado. Jesus tem que revelar. Mas é isso, é oração. É pedir a Deus me revelar. Me dá essa graça. Me dá essa graça. Maravilha, pastores. Obrigado pela presença de vocês. O papo, como sempre, muito abençoador. Hoje falamos sobre o desafio da igreja local. Obrigado, Brasil. Obrigado a você que me ouve. Um beijo grande. Como sempre, até a próxima. Uhul! O que me constrange foi o que me trouxe aqui. Uma revolução da graça. Uou, uou. Já começou em mim. Já começou em mim. Na cruz que me deu, Jesus morreu. Foi nessa mesma cruz que um dia eu nasci.